Então, pessoal, hoje é dia 30, a gente saiu de Mumbai ontem, dia 29, às 8h40, pegamos o trem na hora e viemos para Caruru, onde Kamalachi e eu vamos nos apresentar na Pianja de Festa. E aí era para o trem chegar aqui às 10h30, aí são 3h da manhã, só para vocês entenderem como é que é a logística para você desenvolver seus projetos aqui na Índia, beleza? Tamo chegando! Fala aí, Lio! Bom dia, pessoal! Então, hoje é dia 31 de dezembro de 2017, último dia do ano. E esse aqui que vocês estão vendo, a caixa de som, é o palco em que vamos nos apresentar aqui no Natangeli Festival, Kamalachi. E aí, quais são as expectativas, então, para essa apresentação? Dançar num templo desse não é qualquer coisa, né? Tem um linho super tradicional, então a expectativa é boa, fazer um serviço mesmo, né? Esse é o espírito da coisa. Então, o Nil está aqui, Nil? Você curtiu esse templo aqui que vai ser o festival? Eu sim! E eu também estou aqui, pessoal, onde vai ser me dada a oportunidade de tocar uma música do Vrindavan aqui, Mahadeva. Então, bem-vindos ao Natangeli Festival, onde a gente teve 30 horas de trem para poder chegar aqui, né? Foi difícil, mas valeu a pena. Mas agora vai fazer valer. Então, daqui a dois dias, a nossa apresentação nesse palco. O Nil, então, gente, está aqui na sua hidromassagem quentinha. Tá bom, hein, Nil? Tá bom ou não? É, ela é. Isso é que é conforto, né? Aqui desse lado, a Plis, o Supergatá, a Cupitela, pronta. Onde que nós vamos hoje, antes do festival amanhã? No tempo, eu te vi no Auto Manifesto. Nossa! Olha eu ali. Mais self. Mais self. Eu tô super elegante, Putinha, Playa. Vida simples, pensamento elevado. Isso aqui é a nossa casa em Karur. E amanhã é o nosso varal. Amanhã é a nossa apresentação no festival Natangeli, da nossa produtora Kamalakshi ali, que eu vou apresentar. Estávamos ensaiando, tá saindo até música nova. É isso. Olha o outro. Viajando. Quentinha, água quente, raridade. Haribo, raridade. Om namo, bhagavateva, sedevaya, pessoal. Então, só rapidamente registrando. Nós estamos aqui em Karur ainda. E esse aqui é um templo onde tem uma deidade auto-manifesta do Sr. Vishnu. Tem uma história muito bonita aí de um casal que recebe Nara Damuni. E aí vem os brahmanas assim. E vem um brilhar na montanha, nessa montanha que está aqui, ó. Onde foi criado esse templo e a deidade se auto-manifestou. A deidade é enorme, assim. E aí, olha só. Taxa Avatara e tal. Assim, Shiri Sampradaya, original. Bem legal, né? Estamos honrados de estar aqui. Purificação total. Haribo. Aí, pessoal. Felton e o Tio Natanje ali. Let's go. Vamos nessa. Please, please. O Nil e a Kamalaki lá dentro. Eu estou aqui. Vamos nessa. Aqui é a Unifesta. Então, galera. Chegamos naquele busãozinho aqui, ó. A lua ali. Kamalaki se uniu meio escuro, mas, ó. Aqui é o templo de Sr. Shiva. Onde vai acontecer o Natanje ali. Começou hoje. Está uma loucura aqui, hein? Então, eu vou mostrando para vocês os detalhes. Aí, nós estamos entrando. Já dá para ouvir a música do festival lá dentro do templo, galera. É bem louco. A Kamalaki já está sendo... O pessoal tirando foto com ela aqui. Fli, tira uma foto sua aqui, ó. Chegamos, galera. Então, pessoal. Passando pelo portão aqui na primeira vez. Chegada no festival. Olha que lindo. Vamos ficar ouvindo. Vamos ficar ouvindo. Bom, vamos ficar ouvindo. Pessoal, então esse foi o nosso último vídeo, de Carua. Nil, o que você achou do festival? Empolgante. Mas fala mais, e aí, o que você viu? Eu vi gente dançando e eu vi também ali, Nil. Beleza. Nil, por favor, satisfeita? Muito. Um dos melhores festivais que eu participei as dançarinas eram quase todas muito, muito boas. E é uma outra energia dançar no templo, assim, um templo maravilhoso. Foi muito, muito bom dançar. Tom Hady participado na Tianjeli Festival, graças à produção aqui da Kamalá Cherubini. E a gente pegou também um puja maravilhoso, assim, no templo, assim, roots. E foi bem legal. Além das dançarinas, os dançarinos também representaram bem, assim. Foi alguns estilos de dança que eu não conhecia, assim. Parabéns a toda a produção e foi muito legal a gente poder representar o Brasil no meio dessa arte sagrada que a Índia traz, né? Então, aqui a gente se despede com a língua Tamio, que eu falando que é muito bom e que a gente agradece e diz tchau. nalai rikir nandri tata.